Você consegue imaginar quantos saberes-fazeres estão envolvidos em uma troca de processador de notebook? Não? Então fique conosco até o final desse vídeo. Meu nome é Henrique Faria e estou conversando hoje com Bernardo, que é criador do canal Tecnologia, atualmente com 11 mil inscritos e que publica orientações valiosas sobre computadores, notebooks e várias outras tecnologias. Olá Bernardo, muito boa tarde, obrigado pelo seu tempo aí, nessa entrevista. Nossa conversa de hoje é sobre então troca de processador de notebook. Como vai? Tudo bem Henrique, muito obrigado por me receber aqui no programa, fico muito feliz de poder ajudar aí com essa pesquisa. Então vamos lá. Ok. Bernardo, para a gente começar a conversa então, Então, conta um pouco para a gente qual é a sua formação nessa área de tecnologia, de computador. Você fez um curso formal, um curso técnico, uma engenharia, ou foram cursos avulsos, ou mesmo aprendeu pela prática, né? Como foi a sua trajetória aí até chegar na criação do canal, que a gente vê que tem muitos vídeos aí valiosos, com informações muito precisas, né? Conta um pouquinho para a gente da sua formação. Ah, legal. Conta sim. Então, minha formação técnica, assim, teórica, eu sou engenheiro mecânico, eu formei pela Universidade Federal de Minas Gerais, e eu fundei o canal logo um pouco, alguns meses depois de ter formado. Atualmente, também eu faço mestrado em engenharia aeronáutica no ITA, e a formação na parte de computação em si é uma coisa que foi sempre um hobby na minha vida, nunca foi a minha formação profissional mesmo que eu atuava, assim, para ganhar dinheiro. Então, eu comecei a interessar muito por computador quando eu quis montar o meu desktop, o meu primeiro computador de mesa, isso deve ter cerca aí de dois anos e pouco, e aí eu precisei entender bastante, né, para comprar todas as peças, selecionar todos os componentes. Fiz muitas pesquisas, acabei comprando o meu primeiro computador, e eu vi que durante todas essas minhas pesquisas tinha uma forma de ensinar isso mais fácil para as pessoas, para que as pessoas que quisessem aprender sobre como montar computador, como arrumar o seu notebook, elas não tivessem que passar por um processo tão difícil de ficar procurando várias informações na internet, e eu pensei em criar, então, o canal Tecnologia para ajudar nisso, para trazer essa informação de uma forma mais fácil. Então, se você percebe nos vídeos do meu canal, eu sempre tento trazer uma linguagem mais acessível, sem usar esses jargões, os termos técnicos, para não complicar muito, e qualquer usuário, qualquer pessoa poder aprender sobre notebooks, computadores, como montar, fazer reparos simples, manutenções, e eu acho que isso empodera bastante, né, qualquer indivíduo, esse tipo de conhecimento, e é uma coisa que eu aprendi sempre mais pela internet, mais indo atrás e fazendo, abrindo, desmontando, montando, e eu acho que muita gente pode aprender dessa forma, ou até uma forma mais fácil também, seguindo lá o canal no YouTube. Legal? Ótimo, legal, Bernardo. Então, a gente pode resumir assim, que você fez uma trajetória de autodidata, mas você conciliou a prática, o fazer, o montar, com as pesquisas também, né, você consultou a internet, consultou materiais, que pudesse juntar esses dois aspectos, né? Com certeza, com certeza. É sempre que eu ainda não tenho todo o conhecimento para fazer várias coisas, então, se eu me deparo com uma situação que eu nunca fiz antes, o que eu vou me fazer é me preparar para essa situação. Se, por exemplo, eu nunca comprei uma TV de super qualidade, não entendo muito bem, eu vou pesquisar as especificações, ir atrás, assistir outros canais no YouTube, ler blogs, livros, e aí me informar antes de fazer essa compra, ou mesmo uma manutenção. Então, tem muita coisa que eu ainda não sei, né, mas eu sempre fui meio que autodidata aí, aprendendo pelas fontes que eu fui encontrando e aplicando o conhecimento, né, na prática. Nossa, que excelente, Bernardo, ótimo. Bom, como nós falamos no início do vídeo, né, a gente vai focar numa atividade específica, que é a troca de processador, evidentemente, que naquelas máquinas que essa operação é possível, né, nem todas a gente consegue fazer a troca, né, E falando, né, nessa parte específica da troca de um processador de um notebook, não é uma tarefa tão simples, né. Como que você começaria, né, você utiliza alguma técnica para trocar o processador, uma avaliação da máquina, como que você começa essa atividade para aqueles que estão, né, por exemplo, pretendendo trocar um processador de um computador antigo, qual que é o caminho, assim, uma sequência para iniciar essa atividade? Então, Henrique, o primeiro ponto, né, que você até mencionou aí nessa pergunta, justamente é a questão de não ser muito fácil de fazer esse procedimento em qualquer notebook. A maioria dos modelos modernos, eles não permitem a troca de um processador, porque ele está integrado na placa-mãe e aí isso não seria possível. Mas os modelos mais antigos, eles costumam ter um processador de uma forma de um soquete, igual os processadores de computador de mesa. Então, você pode ir lá na placa-mãe, tirar o cooler ali e remover o processador e colocar um outro no lugar. Dito isso, então, diz que isso é mais para notebooks, né, antigos, ou para notebooks modernos, mas notebooks mais caros. Esses notebooks, por exemplo, da linha Alienware, que são notebooks que chegam aí 20 mil reais fácil, não é acessível, né, para a maioria da população. Então, nesse caso, nesses notebooks modernos mais caros, alguns modelos, e nos antigos que isso é possível. Mas então, vamos para os passos, né, como que isso seria feito. A primeira coisa é verificar se é possível ou não realizar essa troca. Sabendo que é possível que ele tenha um soquete removível, o que você vai fazer é pegar o modelo completo do seu notebook e pesquisar na internet para encontrar manuais, catálogos ou até mesmo fóruns que vão te explicar quais outros processadores seriam compatíveis com a sua máquina. Supondo que você tenha um processador Intel Core 2 Duo com um certo código ali no final, porque cada processador é diferente. Você, então, vai pesquisar por o seu notebook que tem esse processador e vai encontrar outros substitutos que possam ser colocados no lugar. Provavelmente, também seria um Intel Core 2 Duo, mas com uma frequência, às vezes, maior, com outras características, um processador melhor que você poderia colocar no lugar desse processador antigo. Então, depois de fazer essa pesquisa e definir exatamente qual outro processador seria compatível com esse notebook que você tem hoje, você iria procurar algum lugar vendendo. E aí que entra outro desafio. Porque quando a gente fala de notebooks antigos, é muito difícil encontrar esses processadores vendendo no mercado. Só de falar de processador em notebook já é difícil, pois os vendedores não vendem diretamente para mim e para você. Eles costumam vender para as empresas que montam os notebooks. Então, achar um processador desse é difícil e muitas vezes você terá que ir no mercado de peças usadas. Mas no mercado livre, OLX, às vezes até no AliExpress você consegue achar esse processador e aí você já está com o processador em mão. Então, essa primeira etapa é garantir que você comprou um processador compatível com o seu notebook. Garantindo isso, o próximo passo é abrir o seu notebook. E aí eu tenho até um exemplo de um notebook. Esse notebook aqui, eu estou com ele há mais tempo, ele já está estragado, então não me preocupa que só estou usando para fins didáticos. Mas nesse caso, esse notebook tem um processador que é integrado na placa mãe. Não tem como trocar. Mas se tivesse como trocar, o procedimento seria remover esse cooler aqui. Então, a gente tem essa barra de cobre que transfere o calor do processador para fora do notebook, soprando aqui pelas venturinhas. Então, a gente vai remover toda essa barra de dissipação de calor e embaixo dessa barra vai ter um processador. E aí a gente vai tirar esse processador com muito cuidado, tomando cuidado também com a eletricidade estática, que é uma coisa que eu falo nos vídeos do meu canal, mas é basicamente você tem que se descarregar antes de fazer esse procedimento. Você já ouviu falar disso também, né Henrique? Ah, já, com certeza. Eu trabalhei uma época como técnico de eletrônica também, tive uma formação técnica e eu lembro que quando a gente mexia com placas, tinha uma corrente, uma pequena corrente que a gente punha na mão e ligava num aterramento na bancada para poder manipular ou usava luvas. Exato. Nesse sentido, você usa algum equipamento de proteção. Sim, o equipamento de proteção, de certa forma, ele pode ser utilizado. Eu tenho a pulseira eletrostática aqui, até uma azulzinha, ela vai aqui no pulso e você conecta em algum lugar para aterrar e não dar uma descarga elétrica no seu aparelho. Mas eu não utilizo no dia a dia. No dia a dia, o que eu faço é, antes de fazer um procedimento, eu uso roupas de algodão, não aquelas roupas de nylon, porque elas podem dar mais uma carga. E também eu sempre descarrego no chão a energia e também não fico movendo em nenhum tecido de tapete. Fazendo isso, já são os cuidados básicos para você já evitar que o seu corpo acumule essa carga e tenha um certo risco. Então, essas são as medidas que eu tomo para poder abrir notebooks, computadores e nunca deu problema de eu queimar nada. Mas, se você quiser, assim, um cuidado extra, vale a pena, sim, usar essa pulseira eletrostática, né? Um cuidado extra. Mas não é, assim, não é que se você não usar, você vai queimar. Porque eu mesmo sempre faço e nunca deu problema e conheço muitas pessoas que também não utilizam essas medidas. Mas, claro, eu não coloco o dedo direto no circuito. A gente sempre pega a peça pela parte não metálica dela. Toma cuidado. Normalmente, eu faço o procedimento descalço também para estar em contato com o chão e evitar esse carregamento do corpo. Tomar alguns cuidados, assim, já acho que são suficientes. Ah, que ótimo. E a gente sabe que tem componentes como o capacitor, né? Um capacitor que armazena carga. Mesmo que o equipamento esteja desligado da tomada, a gente pode ter ali algum risco de levar um choque elétrico devido à carga nesses componentes, né? No caso de um notebook, isso é relevante. Existem capacitores que são passíveis, né? De transmitir aí uma tensão perigosa para o ser humano ou não? Olha, existe isso sim, viu Henrique? Uma coisa que a gente sempre fala para você fazer ao realizar esse procedimento, e desculpa aqui que eu acabei passando um pouco na frente, é remover a bateria do notebook. Então, por exemplo, esse daqui mesmo. Tem que procurar onde está a conexão da bateria, mas a gente remove a bateria do notebook. E é importante você esperar alguns minutos após ter desligado o notebook e removido a bateria para poder fazer esse procedimento. Isso justamente porque os capacitores, né? Eles conseguem segurar muita carga, mas a carga, ela sai com o tempo. Então, se você espera aí uns 10 minutos, fica muito mais segura essa operação. Então, é recomendado ter esse cuidado. Mas também, novamente, eu nunca ouvi falar, assim, não tive esse problema, e nunca ouvi falar de alguém que tomou um choque com o capacitor em notebook, mas, por se tratar de uma coisa perigosa, potencialmente perigosa, vale a pena ter esse cuidado adicional. Ah, que ótimo. Bernardo, na troca do processador em si, você utiliza algum instrumento, alguma ferramenta específica para fazer a remoção, depois a colocação de um novo? Ah, legal. Bom que você mencionou. O procedimento todo, para fazer a troca em si do processador, não, é com a mão mesmo, com cuidado, sem encostar nos pinos do processador. Então, você pega só pela lateral, tira o processador, coloca um outro no lugar também, alinhando, sem pressionar muito. É um procedimento mais gentil, né? Tem que fazer com cuidado. Mas eu não utilizo nenhuma ferramenta para essa remoção. No entanto, tem algumas ferramentas que eu uso para abrir o notebook, né? Então, para abrir o notebook, eu tenho esse kit de ferramentas que eu consigo encontrar a chave certa para abrir o notebook, e isso é muito interessante para não espanar a cabeça dos parafusos. Então, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi até bem na prática, né? Se você pega qualquer chave dessa daqui e tenta abrir o notebook, se for a chave errada para o parafuso, você danifica a cabeça dele, né? Que é o espanar, você acaba não conseguindo depois nem tirar o parafuso mais do lugar ali. Então, tem que procurar qual cabeça vai ser a certa. Eu encaixo nessa ferramenta que ela é magnética, então também me facilita a remoção do parafuso para ele não ficar caindo dentro do notebook, e facilita a organização. E essa ferramenta que eu uso para abrir e também para tirar o processador, o dissipador de calor do processador, eu também uso a chave Philips. Não precisa investir normalmente num kit desse, né? Isso aqui é porque eu faço com mais frequência, então eu acho que vale a pena e também não é nada muito caro. Mas se você tem uma chave Philips na sua casa, duas ou três, e ver que o tamanho dela é compatível com o seu notebook, pode usar também sem nenhum problema. Só ter esse cuidado mesmo, porque espanar a cabeça de parafuso é bem chato, né? Que ótimo. Bom, depois que você trocou o processador, você faz um teste antes para ver se está funcionando, antes de montar o notebook ou você precisa montá-lo novamente, deixar como estava original para poder fazer o teste no software? Existe um teste de hardware do processador ou você precisa fazer esse teste somente com software? Bom, existe um teste sim que você pode fazer após montar, né? Que basicamente, de hardware eu não conheço esse teste, seria mais de software mesmo. O teste de hardware que a gente está falando, da parte física, eu recomendo que depois de montar, você, claro que tem que aplicar a pasta térmica nesse novo processador, né? Que eu não vou pular essa parte, também é bom explicar. Entre essa dissipação de calor e o processador, fica um componente, que ele é meio uma pasta mesmo, né? Por isso o nome passa térmica, que ajuda na transferência do calor para fora do notebook. Se você não colocar essa pasta térmica, no momento que você ligar o seu computador, ele vai começar a esquentar muito e ou ele já vai desligar para não queimar ou ele vai queimar. Então, você tem que colocar essa pasta térmica. Mas, então, você ligou o computador, o teste de hardware é se ele ligar. Se o computador ligar e abrir lá o Windows, é porque funcionou. A parte de hardware está fechada, não tem mais nenhuma dúvida. E aí, o que você pode fazer para garantir o desempenho, aí é ver assim, já funcionou, mas você quer ver realmente, ah, eu coloquei, está desempenhando bem. Eu costumo rodar um teste que chama Furmark, que é um teste que fica até um olho vermelho, assim, na tela girando, e ele estressa, né? Ele usa o máximo de desempenho do seu computador e ele aumenta a temperatura do computador e te mostra isso, e vai medindo a temperatura. Então, você fazendo esse teste e acompanhando a temperatura para não chegar ali em 80... 80 ainda dá 95 graus, já que chega uma temperatura perigosa para o processador. Mas, se você fez o procedimento certo, aplicou a pasta térmica, muito provável que vai estar na casa dos 70, 80 graus Celsius nesse teste e você garantiu que está funcionando, está legal. Se você fizer esse teste e ficar rodando ele por 5, 10 minutos e não der nenhum problema, pode ficar tranquilo que o computador vai funcionar aí por um bom tempo. Agora, se você estiver fazendo esse teste, a tela ficar verde, desligar algum... do nada a tela desligar, ou tiver algum outro problema durante o teste, pode ser um problema nesse novo processador que você colocou no notebook. Nossa, excelente. A gente vê que não é uma tarefa simples, né? Existem muitos cuidados e a gente precisa segurar uma quantidade aí de requisitos para que seja bem sucedido. Quando a gente faz uma atividade, Bernardo, em vários segmentos, tem muitos aspectos que aquelas pessoas que estão observando acabam nem percebendo, que a gente chama de dimensões das atividades humanas. Correto. Nesse sentido, por exemplo, vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos, a gente já está aí na metade da nossa conversa. Quanto ao aspecto estético, estético a gente fala, limpeza, beleza, né? Quais são os cuidados que o técnico ou quem está trabalhando com o notebook deve tomar? Por exemplo, ele abre o notebook e vê que o notebook está todo cheio de pó, ele deve fazer uma limpeza, ele deve ou deve deixar do jeito que está, né? Precisa esse cuidado, limpar o notebook depois que está montado, né? Porque a gente vai manipular com a pasta, né? Tudo isso vai gerar resíduo, né? Existe essa preocupação estética? Existe sim, né? Existe a forma, você pode só abrir o notebook, colocar um outro processador e torcer para ele funcionar, ou pode fazer tudo com muito cuidado e zelo pelo computador, né? Normalmente, se um notebook seu, ou um notebook de um cliente, um notebook de alguém, você tem que ter um cuidado a mais. Então é justamente isso, no momento que você abre o notebook para fazer esse procedimento, você vai ter que remover as ventoinhas. Nesse momento que você já removeu as ventoinhas, vale a pena pegar um pincel e tirar toda a poeira que está nessas ventoinhas, porque aí o computador vai ficar mais silencioso, vai funcionar em temperaturas menores. Também, a poeira que acumula na placa-mãe do notebook, vale a pena a gente passar um pincel ali, ou então um spray, né? Essas latas de spray comprimido de ar, assim, que o pessoal joga também. Eu, particularmente, até prefiro o pincel. Eu acho uma solução mais simples e que funciona muito bem. Mas vale a pena tirar toda a poeira. Depois que você aplica a pasta térmica, eu tenho que garantir que você aplicou a quantidade certa, né? Que você não pode aplicar muita pasta térmica, é só uma gotinha no meio do processador, porque quando ela apertar, ele já vai espalhar a pasta térmica. Não pode aplicar muito, porque senão ela começa a escorrer para os lados. E uma pasta térmica escorrendo na placa-mãe do notebook pode causar outros problemas. Um curto-circuito, às vezes, em outra parte da placa-mãe. Então, você tem que ter esses pequenos cuidados, né? Que, às vezes, passam, igual você falou, despercebido para alguém que nunca fez o procedimento, mas alguém que já fez algumas vezes, às vezes aprendeu na prática ou mesmo aprendeu em cursos. Essa pessoa vai ver que tem esses detalhes e se atentar mais na hora de abrir o notebook. E depois, igual você disse, depois que você fechar ele, você provavelmente vai deixar marcas de dedos, né? Até na parte de cima dele fica a marca de dedo. E aí, é uma solução bem simples. É só pegar um pano com essas soluções de limpeza de notebook. Recentemente, eu até comprei uma, acho que custou 15 reais. Vem um paninho, um pincel e aquela solução com água e outros componentes para limpar externo, não interno. Limpar ele por fora. Então, eu peguei e passei na carcaça por fora do notebook, na tela também, porque a tela acumula muita poeira. Então, tem esses cuidados. E aí, você fica com o notebook, né? Além de estar melhor, porque trocou o processador, está com desempenho melhor, ele ainda fica limpo, agradável aí, para durar bastante tempo. Com certeza, né, Bernardo? É ótimo, né? Quando a gente manda uma máquina para consertar um computador e recebe ela toda limpa, arrumada, né? É excelente. Dá uma ótima impressão, né? Para aquele que está encomendando o serviço, né? Bom, tem outros aspectos também, hoje em dia, muito atuais, né? Que é a questão do ambiental, né? De descarte de peças. Existe algum procedimento daquelas peças que são obsoletas, que não vão ser mais usadas? Qual que é o procedimento correto para encaminhar essas peças? Existem recicladoras, locais de descarte, de recolhimento? Existe essa preocupação com as peças não utilizadas? É bom você ter levantado esse ponto, e nisso eu devo até ser bem sincero aqui, falar que eu não tenho muita experiência com essa parte. Todas as peças que eu fui trabalhando na minha vida, ou elas ainda estão comigo aqui por perto, se eu precisar montar em outro computador, mas eu nunca tive que dar esse descarte, então nunca, assim, acabei indo para esse lado, nunca me preocupei com isso, né? Igual eu disse, minha experiência é muito prática, então até hoje eu nunca cheguei realmente a trabalhar nesse ponto. O que eu sei é da bateria, e a bateria, assim, ela tem que ser descartada, né? Num lixo para baterias. E muitas vezes até em supermercado, assim, a gente encontra esses lugares para depósito de baterias, e a gente pode colocá-la lá. Mas quanto às outras peças do computador e notebook, eu vou ser bem sincero que, assim, eu não conheço nenhuma legislação, e não conheço a fundo como que funcionaria esse descarte. Mas é um bom ponto, acho que até depois aqui dessa nossa entrevista, eu fiquei até curioso para entender um pouco mais desse assunto. Legal. Com certeza. É porque, pelo que eu sei, assim, já tive contato, né? Algumas oficinas, elas até recolhem as peças com o objetivo de reciclar o ouro, né? Porque os contatos das placas têm uma certa quantidade de ouro, têm um procedimento, né? Então, seria uma das maneiras possíveis, né? Eu também não tenho muita experiência, só com o dia a dia, né? Tive essa experiência de conhecer uma oficina que recolhia, né? Inclusive, eles pagavam, né? Uma certa quantia, não muito, né? Para placas de computador, né? E outras peças também. Muito bom, Bernardo, tá? Ótima nossa conversa, estamos lá passando da metade. Um outro ponto importante que a gente fica muito satisfeito, né? Quando a gente manda um computador, uma máquina para consertar, é a questão da comunicação por parte daquele que está executando o serviço. Por exemplo, a gente manda uma máquina para fazer uma troca de um processador. e quando se abre a máquina, se detecta, né? Vários defeitos, podem ter outros defeitos, outros componentes a serem reparados, né? Você considera importante essa comunicação com a pessoa que está encomendando o serviço? Ou a gente deve só se ater àquela encomenda específica, àquela necessidade? Como que você vê esse ponto? Não, com certeza tem que ter uma comunicação bem clara, bem eficiente e tem que ter um certo nível de confiança. Porque senão nada disso funciona, né? Porque quando você abre um notebook de alguém, você não sabe o que vai estar lá dentro. Muitas vezes eu já abri um notebook que no momento de abrir, eu percebi que a dobradiça, isso acontece bastante, já estava toda quebrada. E às vezes o notebook ainda estava funcionando, estava meio estranho na hora de abrir, mas quando você abre, você percebe que está o caos, que precisa realmente ser arrumado essa parte. Nesse momento, vale você ser honesto com o cliente e falar olha, eu percebi logo que eu estava abrindo que a dobradiça já estava bem danificada e a gente vai precisar fazer um reparo nessa parte. E tem que ser honesto e falar dessa questão, porque senão ele pode achar que você está tentando induzir um reparo ali que não precisa, né? Só para às vezes ganhar dinheiro em cima da pessoa ou então enrolar a pessoa, mas não é isso. Muitas vezes você se encontra com essas situações, tem que ser claro, tem que comunicar no momento que você encontrou, da forma que você encontrou, sem também julgar, né? Você não vai ficar falando com a pessoa ah, eu percebi que isso aqui, né? Você fica usando seu notebook como? Abre de qualquer jeito, por isso que ele estragou. Também não é para julgar a culpa, né? Porque isso fica chato. É só para você mostrar, né? Teve esse problema e é bom sempre comunicar e tentar resolver isso de uma forma boa, né? E acontece também, né, Henrique? Às vezes é um pouco até mais chato, mas pode ser que você está fazendo um reparo em um notebook e por culpa sua você acaba, né, por um deslize, supondo que você espana um parafuso ali do notebook. Nesse caso, ou você tenta, né, substituir esse parafuso, por exemplo, que você espanou, ou seja honesto com o seu cliente e fale com ele assim, né? Ah, bom, eu estava abrindo aqui, realmente na hora eu errei nesse ponto e esse parafuso aqui está ruim agora porque ele ficou com a cabeça espanada e aconteceu isso. Como que a gente pode resolver? Né? Então, às vezes, aí ele pode falar, não, isso tudo bem, eu não vou ficar abrindo esse notebook sempre, ou então, não, realmente, vamos procurar aqui uma solução para a gente trocar essa peça. É sempre bom ser honesto, mesmo se for erro do computador que já veio com problema, se for alguma coisa que você fez, algum deslize, também é muito importante a comunicação clara com a pessoa. Nossa, excelente, Bernardo. É, no ensino, né, na educação profissional, a gente chama essa dimensão, ela é ética, né, uma ética profissional, né, assim como profissionais da saúde têm a sua ética, na profissão tecnológica, a gente tem que usar essa ética, a ética de comunicação clara, como você mesmo comentou, né. Olha, você veja como tem muitos detalhes, né, a gente está abordando só um pequeno aspecto, a troca do processador, a gente está aí já mais de 15 minutos fazendo essa conversa, como é rico, né, essa atividade de manutenção. acho que vai ser excelente, né, esse vídeo indo ao ar, né, para aqueles que estão se preparando para consertar computadores, notebooks, eu acho que vai auxiliar muito, né, de ter essa visão mais ampla, né, e não é somente trocar uma peça, né, tem todo um conjunto aí de preparo, né, aí de postura, né, do profissional que é bastante interessante. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa conversa. Bernardo, como que você calcularia um preço justo se você fosse trocar, né, um processador de um computador antigo para um cliente? Você tem alguma noção de como fazer uma estimativa de valor? Como que você calcularia para dar essa pista para a gente? É uma boa pergunta, só para confirmar, você refere a notebook, né, no caso, não um computador de notebook. É, um notebook que você vai abrir para trocar um processador. Todo esse serviço, abrir, fazer a limpeza, tirar o cooler, né, trocar, colocar novo, testar com o software, né, deixar o computador em ponto de ser usado novamente. Como que você procederia para fazer um cálculo, né, de estimativa de preço, né, para dar um preço justo, né, considerando a ética também, né, de dar um preço justo pelo trabalho, né? É, eu fico com medo de dar uma resposta, como eu não estou no ramo, assim, na parte, né, realmente cobrando pelo serviço, eu faço, para quem eu conheço, tudo que eu faço, eu faço gratuito, né, tenho um intuito mais de trazer o conhecimento, coloco no YouTube. Então, assim, talvez eu não seja a melhor pessoa para trazer isso, mas eu vou, assim, trazer um pouco dos meus pensamentos, né, do que eu acho sobre essa questão. Primeiro ponto, você deve ver se o seu cliente já tem o processador a ser trocado, né? Então, se ele já sabe o processador compatível, já comprou, já vai te entregar o notebook e o processador para você realizar a troca, então vamos partir do pressuposto que seria essa situação, né, que ele já te entregou o processador e o notebook para você trocar, porque caso você tenha que ainda pesquisar e comprar o processador, eu já adicionaria aí um valor extra, talvez uns 100 reais pela sua pesquisa e seu trabalho de ir comprar o processador, né? Mas então, supondo que você já troca em si, eu acho que a gente estaria falando aí num procedimento que um técnico bom, ele demoraria, em tudo isso, todo esse procedimento, cerca de uma a duas horas. É o procedimento de abrir um notebook, normalmente o notebook antigo ele tem vários parafusos, né, para serem removidos, então você vai abrir o notebook, tirar ali a placa-mãe, às vezes, né, tem que remover a placa-mãe, dependendo do modelo de notebook, às vezes não, às vezes esse daqui igual não precisa remover a placa-mãe, esse daqui a gente já consegue acessar os componentes sem ter que remover. Mas essa desmontagem já vai demorar um tempo, provavelmente uma meia hora aí, e aí depois que você acessar, trocar o processador, aplicar a pasta térmica, a pasta térmica ela vai ter que sair do seu dinheiro, né, mas como você normalmente já é um técnico, não vai sair muito caro para você, talvez uns 3, 5 reais aí pela quantidade que você usou de pasta térmica. Mas você tem o tempo depois, né, de montar o processador, montar o notebook todo, fechar ele, limpar, e fazer esse teste que eu disse lá da questão do Furmark, para poder garantir ali o desempenho que o processador novo está funcionando legal sem atingir temperaturas altas. E aí eu acho que esse procedimento todo, levando aí cerca de 1 a 2 horas, vamos botar 2 horas, se você for cobrar um preço justo, acho que pela hora, algo entre, não sei, 75, 100, 150 reais, dependendo do seu preço, do risco, né, e da região também que você está, acho que esse preço poderia ficar em torno aí de 100 a 300 reais ao todo, talvez mais para a casa dos 300 reais, por se tratar de um procedimento que realmente demora, e você tem que ter bastante cuidado com o notebook da pessoa, eu falaria uma coisa nessa faixa. Mas, novamente, posso estar falando um pouco de besteira, assim, no ponto que eu não trabalho profissionalmente com isso. Então, alguém que trabalha pode olhar e falar, não, minha hora é bem mais cara que isso, ou minha hora é mais barata, ou eu acho que tem um risco, então eu vou adicionar um fator a esse valor. Aí eu falei mais no geral aqui o que eu penso, mas acho que está aberto aí esse valor, dependendo da situação. Ah, excelente, Bernardo. Eu acho que dando uma estimativa de horas, de duas horas, já é suficiente para um técnico estimar quanto é a sua hora, e aí fazer essa projeção. É excelente. Então, basicamente, a gente pode resumir aí que são duas horas para fazer esse trabalho de trocar um processador. Nossa, excelente. Maravilha. Bom, nós já falamos de descarte de peças obsoletas. Outra questão que é muito... Vou aproveitar também tomar uma agulha depois aqui da pergunta. É bom lubrificar o nosso aparelho fonador. Certo. Outro aspecto que é muito observado hoje, basicamente, na organização da nossa sociedade, a gente tem três setores principais. O setor estatal, o setor privado e um terceiro setor, que são os setores das organizações de caridade, as organizações religiosas, de assistência. E muitos profissionais, eles prestam serviço para essas instituições e até como doação. em vez de ir lá e doar o seu dinheiro, ele vai lá e presta um serviço. Por exemplo, um técnico de computador vai numa instituição religiosa e presta aquela ajuda, faz o conserto sem cobrar pelo serviço. como você vê esse aspecto? Você alguma vez já teve essa experiência? Você acha recomendado de prestar esse serviço voluntário sem cobrar dentro da área do nosso conhecimento? Acho super interessante. Olha, eu nunca fiz esse processo de doar meu tempo para a questão de manutenção de computadores, notebooks, mas porque nunca me passou pela cabeça justamente como isso poderia ser feito, as instituições que estão precisando, mas agora que você mencionou isso, eu vou até procurar porque eu fiquei interessado sim, é uma coisa muito boa e agora até para uma pessoa às vezes que, no meu caso, eu gostaria de fazer isso justamente porque é ajudar as pessoas que precisam e sempre isso traz experiências e é super legal quando você faz alguma coisa sem buscar um retorno financeiro daquilo. Eu acho também muito gratificante, então eu mesmo arrumo os notebooks e computadores da minha família inteira e eu acho muito legal quando a pessoa fica super satisfeita, sabe? Nossa, colocou aqui uma peça nova, ficou super legal, muito obrigado, massa demais, então assim, é gratificante e eu acho que é muito bom essa experiência, eu não tinha noção de muitos lugares que estavam aceitando esse tipo de doação de tempo para fazer essas coisas, mas se eu tiver eu vou até procurar e eu me disponibilizaria a fazer isso e acho que muita gente também poderia fazer esse tipo de doação do tempo e também se você está começando nesse ramo, às vezes você tem pouca média experiência, é um ótimo jeito de aprender mais, você fica em contato com mais computadores, mais esse mundo tecnológico e você aprende muito mais sem ter que estar cobrando alguém por isso e fazendo isso por uma causa justa. Eu acho muito interessante, é uma boa forma de aprender e aí se você, por exemplo, nesse trabalho pode ser que se você seja iniciante você não saiba tudo, mas se você chegar num desafio, você procura aí nos milhares de vídeos no YouTube como resolver isso e com paciência, com calma, com certeza você vai conseguir resolver. Então, eu acho uma experiência super válida, super interessante mesmo. Achei bem legal você mencionar isso, Henrique, bacana mesmo. Que ótimo, eu também concordo, Bernardo, tive experiências de prestar serviço voluntário e a gente vê que às vezes a gente tem uma habilidade bem desenvolvida que para as outras pessoas é muito difícil e a gente às vezes faz aquilo espontaneamente, tranquilamente, sem despender muita energia e para os outros, para aquela comunidade é um acréscimo muito grande, eles não teriam como fazer. Então, a gente se sente gratificado, já tive essa experiência e as outras pessoas também. Eu acho que existe essa troca humana que é muito importante sem pensar, como você mesmo falou, na questão financeira, logicamente, todo mundo precisa ter o seu trabalho, ter o seu ganha-pão, mas a gente pode nas horas disponíveis prestar esse auxílio que é muito valioso para essas instituições. Maravilha, Bernardo. Bom, a gente vê lá no seu canal que você tem o que a gente chama de paixão por aquilo que faz, nessa transmissão do conhecimento, de manutenção de computadores, na tecnologia. Como você falaria sobre isso? Como você se sente nessa área de tecnologia, de manutenção de computadores? Você gosta do que faz? Qual é a sua afinidade? Bacana. Eu gosto bastante, eu acho que é uma coisa que te empodera muito, porque a tecnologia está ao redor de nós o tempo todo, a gente precisa utilizar um celular o dia inteiro, a gente trabalhando agora no home office, o dia inteiro no computador também, internet, redes, isso tudo da tecnologia está na nossa vida. Então, quando você aprende mais sobre isso, você se empodera de uma forma muito grande. Então, eu acho muito interessante e a minha paixão vem disso, porque você consegue você mesmo fazer o que você precisa. Quando eu era mais novo, eu até lembro que eu ia montar, eu queria um computador novo e aí eu tive que pedir para um tio meu que sabia e tal, ele me entregou o computador montado e para mim era uma coisa de outro mundo, como que monta um computador, comprar tudo, escolher peça, montar, e parece uma coisa de outro mundo, mas não é, é uma coisa bem pé no chão, é uma coisa que se você quiser, você estuda um pouco, vê vídeos lá, até no canal, eu coloco bastante coisa disso, igual você mesmo disse, e a pessoa procurando conhecimento e não atrás consegue fazer, e aí quando você faz é muito gratificante, eu não estou querendo desvalorizar a profissão, eu acho que a profissão de técnico é muito importante na nossa sociedade, porque tem gente que não tem tempo e não quer fazer, mas se você mesmo, às vezes sem ser um técnico informático, igual eu mesmo não sou, mas quer trabalhar com a tecnologia, quer usar isso no seu dia a dia, quer você mesmo fazer um reparo no seu computador, no seu notebook, abrir o seu notebook, nossa senhora, eu lembro a primeira vez que eu fui abrir o notebook, eu estava um pouco de medo, nossa, será que vai dar certo que eu nunca abri o notebook se eu queimar tudo? Com o tempo você vai vendo, não é tão difícil assim quanto você imaginava, aos poucos você vai aprendendo, vai chegando lá, e isso te dá um sentimento de potência, muito bom, que por isso eu acho que a minha paixão vem disso, quando você sabe que você é capaz de resolver os seus problemas técnicos sem ter que recorrer a uma outra pessoa que vai te cobrar, que vai gastar tempo, que vai ser demorado, você mesmo resolve tudo, é claro que nem tudo, mas você resolve dentro do dia a dia dessas questões, isso que eu acho que é muito bacana mesmo e que eu tento trazer lá para o canal do YouTube. Nossa, que ótimo, Bernardo. Bom, a gente falou de dimensões, falamos de vários outros aspectos, vamos caminhar para o final da nossa conversa, convergindo um pouquinho para o tema específico, a gente já está aí com quase 30 minutos, se não me engano, estamos aí com quase 30 minutos. Acho que já até passou um pouquinho de 30, mas podemos continuar. para o final aí, para não ficar muito longo. Claro. Bom, qual que é o objetivo de trocar um processador de um computador? Perguntas mais objetivas para a gente fechando o nosso tema. Excelente, excelente. Caso é recomendado a gente trocar. É legal isso, porque até ontem eu estava fazendo uma live lá no Tecnologia, lá no YouTube, e eu estava falando justamente de upgrades de peças de notebook, de notebook mesmo, nem falei de computador de mesa, era upgrades de notebook. E aí o que eu mencionei bastante é que o melhor upgrade que você faz não é trocar o processador. Isso porque ainda muitas vezes nem dá para fazer. Na maioria dos notebooks modernos e na nossa faixa de preço de notebook, normalmente você não faz isso. Então um upgrade excelente mesmo é colocar um SSD. Um SSD, por exemplo, esse que eu tenho aqui é um SSD de 480 gigabytes e é um SSD SATA 2,5. Esse SSD, ele vai no lugar de um HD de notebook. Então qualquer notebook, você pode tirar o seu HD e colocar esse SSD no lugar e o desempenho melhora muito mais. Ele substitui o HD. Então ao invés de você ter um disco rígido que é o HD, você coloca esse disco de estado sólido que é muito mais rápido. Então esse upgrade ele é barato, você consegue fazer um SSD pequeno até de 200 reais, 150 reais e ele te dá um desempenho excelente. Faz tudo carregar mais rápido, tudo fica mais fluido, o computador fica bem mais liso, fica bem melhor. E também um outro upgrade é o de memória RAM que muitas vezes vale a pena fazer. Agora já o upgrade de processador, ele só vale a pena fazer se você tem um computador bem antigo, você tem acesso a um processador melhor para esse computador, então você encontrou para comprar num preço bom e aí sim, nesse caso, você ainda pensa duas vezes se vale mesmo a pena fazer o upgrade. Porque se o computador é tão antigo assim, às vezes só trocar o processador, ele vai continuar bem desatualizado. Um processador, você não vai conseguir colocar, por exemplo, o processador atual do seu computador antigo, porque a placa-mãe do computador antigo, do notebook antigo, falando computador, mas entendendo notebook antigo, não seria capaz de suportar um processador atual, então você ainda tem que usar um processador antigo. Então realmente a troca é um cenário bem limitado, em alguns casos raros que você encontra um bom preço num processador um pouco melhor do que você tem lá hoje e você resolve fazer essa troca. Então sim, é uma coisa bem específica, em poucos casos que isso seria útil. Com certeza, legal. Bernardo, que sugestão que você daria para uma pessoa que trabalha com isso, com manutenção de notebook, por exemplo, de uma organização de uma oficina até caseira para executar serviços de notebook? O que ela precisaria de ferramentas, de equipamentos, bancada, peças de reposição, em termos gerais, o básico que a pessoa precisaria? Ah, legal. Bom, o básico, o básico, o básico, você tem que comprar um kit com várias pontas de chave para poder abrir vários tipos. Isso do que abre celular, computador, geladeira, qualquer coisa. Então, um kit desse com uma chave magnética e chave Phillips e várias formas de cabeça diferentes. Esse é o básico que você precisa. Além disso, é bom ter pasta térmica que você vai usar em vários computadores e um pincel, um pincel para poder remover a poeira. Deixa eu pensar que mais componentes importantes. Uma mesa, igual você disse, uma mesa grande é um investimento bom, uma bancada, um lugar que você tenha livre para poder colocar um computador, um notebook, sem ter outras coisas junto e poder fazer essa montagem com cuidado. Eu acho isso bastante importante. Investir em uma iluminação direcionada, então essa mesa com uma boa iluminação focada na mesa para poder fazer esse reparo. Então, isso eu acho que são os principais componentes. Não precisa nem ser um espaço grande. Às vezes, se você quiser fazer isso do seu quarto, separa um espaço ali no seu quarto para fazer isso, que já dá para começar. E aí, à medida que você for evoluindo, além desse kit mesmo que eu tenho, ele veio com umas espátulas para abrir notebook, que ajuda bastante, às vezes, quando ele está travado em alguma parte para remover umas espátulas de plástico. Então, se você compra já um kit de ferramenta que vem com essas tudo, acho que já quebra bem o galho. E custa R$100, e R$200 um kit bom. Então, esse é um investimento. E aí, quando você for avançando e tendo mais necessidades, um multímetro, às vezes, você tem que conferir se a tensão nos componentes está ok. Às vezes, da bateria, o pessoal está reclamando que a bateria morreu, você tem que conferir, conferir o carregador se der algum problema. Conferir também, às vezes, se der um curto, você pode usar um multímetro para conferir isso na placa-mãe de um computador. E aí, o multímetro também não é muito caro. Esses são investimentos que você vai fazendo aos poucos. Mas aí, se puder, gastando mais, uma estação de solda para poder fazer um reparo mais complexo. E aí, tem que aprender a usar muito bem a questão da solda, mas já é uma etapa a mais. E ferramentas no geral. Mas para começar, uma bancada, um kit com essas chaves e pincel, essas coisas, já dá para ir bem longe. Nossa, excelente, Bernardo. Excelente. Você tinha comentado há um tempinho atrás, uma pergunta anterior, que a primeira vez que você foi abrir o notebook, você teve um grande receio. Sim, sim. E ali, está tateando ali as escuras, não sabendo por onde caminhar. Evidentemente, você sentiu várias dificuldades e desafios. Como que você superou esses desafios? Foi com uma pesquisa, pegando outros materiais, assistindo vídeos, até ficar à vontade numa troca, por exemplo, de um processador? Qual foi a caminhada para superar esses desafios? Eu acho que essa caminhada tem muitos passos. A gente nunca pensa nisso, a gente faz um monte de coisas na vida, supera desafios, quando a gente está superando. O trabalho é árduo, mas depois que passa a gente acaba esquecendo e não se dando conta de quanto a gente mobilizou de energia para aprender uma nova coisa, superar os próprios limites. Conta um pouquinho para a gente dessa parte de superar o notebook. Então, quanto ao notebook, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, era a primeira vez que eu estava abrindo, então, se eu for correr um risco, eu vou correr um risco com o notebook meu. Eu abri o meu próprio notebook para poder entender mais e nesse caso eu fui fazer até a troca de pasta térmica, inclusive o primeiro vídeo lá do canal é troca de pasta térmica do notebook que eu aprendi a fazer assim. Então, nesse caso, é primeiro a questão do risco, você tem que gerenciar esse risco. Você não vai cobrar de alguém para a primeira vez você sair abrindo o notebook da pessoa. Isso seria inviável porque você ainda não está tão seguro. Se der algum problema, que seja um problema na peça sua e se possível, que seja um problema também numa coisa que você não tem, às vezes, tanto valor, uma coisa, às vezes, mais velha e você já tem há vários anos aquilo e que se estragar também não seria o fim do mundo para você. Você não vai... Acabei de comprar um notebook, estou parcelando em 10 vezes aqui, deixa agora eu abrir primeira vez para sair mexendo em tudo, aí já pode ser um pouco mais... dá um pouco mais de medo. Agora, se uma coisa mais antiga e uma coisa sua, já é um início para começar e foi assim que eu fiz. E também eu pesquisei bastante no YouTube quais são os riscos de abrir um notebook, quais são... O que eu tenho que tomar de cuidado e fui pesquisando e vi que os cuidados mais simples já eram suficientes e fiz a operação com esses cuidados. Eu acho que um pouco de pesquisa combinado também a prática ali, uma prática minimizando o risco, eu acho que é o segredo de entrar numa coisa que você não tem muita familiaridade. Ah, excelente, Bernardo. Você falou um pouquinho de pesquisa, né? Que materiais que você usava para pesquisa? Você consultava manuais, manuais de fabricantes, livro a gente tem pouco, né? Tem, tem pouco. Livro de informática é de muito pouco, né? Que materiais que você consultava, né? Para se atualizar, para aprender mais? Principalmente o YouTube. O YouTube é uma vasta biblioteca, né? Que você encontra de tudo. Então, eu olhava muito no YouTube. As dúvidas que eu tinha, eu jogava lá, às vezes assistia vários vídeos para ver pontos de vista diferentes também sobre aquele assunto. E também blogs. Vários blogs que falam sobre o computador, que são uma autoridade no assunto, eu acho que são fontes úteis. E acho que essas fontes, YouTube e blogs, elas se atualizam com uma frequência muito alta. Então, quando a gente está falando de tecnologia, são boas fontes de conhecimento. Se a gente fala de livro, um livro às vezes fica cinco anos para atualizar um conhecimento novo, né? Já um blog, um YouTube, no dia já está com informação nova. Então, foi mais nessa forma que eu fui procurar o conhecimento, mas todas as formas são válidas, né? Se você quer começar fazendo um curso de hardware, né? Que, inclusive, uma coisa que eu falo, eu não fiz nenhum curso de hardware até pouco tempo atrás, que eu fui fazer o primeiro curso pago mesmo. Então, eu fui aprendendo mais na prática e com fontes gratuitas. Mas se você se sente mais confiante fazendo um curso antes de começar, pode ser também o caminho, né? Então, cada pessoa vai ter o seu jeito. Tem gente que gosta mesmo de livro, mas eu sou uma pessoa muito de vídeo e de prática. Então, acho que foi assim que eu aprendi mais. Com certeza, Bernardo. Nossa, estou lembrando aqui antes de iniciar a nossa conversa, né? Na troca de e-mails e o Bernardo falou, olha, a gente pode falar sim da troca do processador, mas eu acho que não tem muita coisa para falar. Até que tem, né? Nós já estamos aí há mais de 30 minutos, passando os 40, né? Quanta coisa a gente falou de um detalhe só, né? De um serviço só. Não vamos delongar mais, vou para a última pergunta, Bernardo, que tem a ver, né? Com o ensino, a educação, né? Dessa área de tecnologia. É uma pergunta para você. Se você estivesse fazendo um curso técnico ou uma engenharia que fosse ensinar, né? Manutenção de notebooks, por exemplo, se você estivesse numa aula de manutenção ligada a hardware, né? Máquinas, não só de notebooks ou outras tecnologias, né? Com a experiência que você tem hoje, né? Qual a sugestão que você daria para um professor que fosse ensinar, por exemplo, da manutenção de um notebook? Vai fazer um curso formal, curso técnico, o professor vai precisar elaborar uma aula para explicar para os alunos, né? Que sugestões você daria para que essa aula fosse mais interessante? Pegando a sua experiência também de youtuber, né? Que ensina muito bem, que transmite bem as informações, né? Que sugestão que você daria para um professor nessa área? Nossa última pergunta para a gente fechar. Legal. Então, eu acho que o principal é começar com isso aqui, ó. Se você quer ensinar uma pessoa a manutenção de notebook, a montar computador, ensina mostrando. As pessoas gostam de ver. O visual, ele é muito, né, apelativo, assim. A gente entende muito mais. Então, ao invés de começar sentando e colocando um PowerPoint, ah, vamos agora falar sobre placa de vídeo e ficar falando, teorizando lá sobre isso, eu acho muito mais legal falar, ó, esse daqui é um notebook. Essa peça faz isso. Essa faz isso. Desmontar, mostrar para a pessoa. Esse, acho que é um jeito muito melhor, assim, de aprender, né, com a prática ali. E aí, já entrega um notebook para a pessoa depois e fala, ó, você tem que tomar tais cuidados, agora é a sua vez. Abra o notebook, faça aí, experimente isso, veja como é que é. E também, né, acho que é uma forma interessante, assim, de mostrar. E aí, computador mesmo, né, um jeito bom de aprender de computador é falar, vamos fingir aqui, fazer um exercício que você está comprando o seu computador, um computador para você. Vamos criar agora, fazer até meio que um jogo, assim, vamos criar um orçamento fictício, quanto você tem para gastar, quais escolhas de peça você faria para poder atingir esses objetivos. Fica uma dinâmica, uma coisa interessante, legal, a pessoa vai pesquisar na internet, ela não vai ficar só naquela aula ali, naquela informação limitada, ela vai ter acesso à internet para poder pesquisar tudo, achar, chegar e apresentar para o professor, olha, professor, você falou esse orçamento com esse objetivo, eu cheguei nessa configuração aqui para um computador atendendo isso. E aí, o professor poderia sentar com esses alunos e falar, olha, essa configuração aqui ficou super interessante e tal, mas apenas nessa escolha aqui você poderia ter feito essa outra, que seria uma escolha melhor. Ou nesse caso, ah, essa escolha é incompatível, esse computador teria esse problema. E aí, olha só, acho que essa metodologia voltada em projetos, voltada em atividades e a experiência prática com coisas físicas seria um jeito bem legal de caminhar numa aula presencial sobre hardwares. Nossa, excelente, Bernardo. A gente chama, na educação, metodologia, metodologia ativa, que o aluno, ele se mobiliza para buscar o conhecimento. Isso é mais rico do que uma aula expositiva, evidentemente. a gente busca esse tipo de metodologia. Aí você comentou, justamente, uma das metodologias ativas é aprendizagem por projetos. Você tem um desafio, um objetivo, você vai se mobilizar para alcançar aquele objetivo. Pode ser feito em individual, pode ser feito em grupo e o professor está ali para estar orientando, para estar apoiando os alunos. Essa educação é muito mais rica. Nossa, que excelente. Legal. Fico muito feliz, Bernardo, com a nossa conversa. Foi excelente. Tomara que a gente consiga publicar aí no YouTube. Fique à vontade, você pode publicar aí no canal. Com certeza. Gostei bastante. Acho que vai ser bem rico trazer esse conteúdo para a internet também. Com certeza. Ótimo, então. Então, espero ter oportunidades de a gente conversar em outro momento, em outros assuntos. Bastante rica a nossa conversa. Com certeza. E você ficou me devendo, então, depois mandar um link lá do seu canal que eu quero dar uma olhada também. Legal? Ah, com certeza. Com certeza, Bernardo. Então, muito obrigado aí. Deixo as últimas palavras com você. Se quiser fechar o vídeo, fica bom. Ah, bacana. Então, primeiro, agradecer muito essa entrevista aí com o professor Henrique. Acho que foi muito rica e que traz bastante informação sobre, não só, acho que a gente foi muito além da questão da troca de um processador de um notebook, que é uma operação muito específica, mas a gente contou aqui muito mais sobre a profissão, sobre o que é atuar, sobre a paixão por hardwares, por computadores. E se uma coisa que espero que saia disso tudo aí é isso, né? Que você tenha mais paixão, que você tenha interesse em aprender, porque esse é um ramo muito interessante e que eu tenho certeza que vale a pena ir um pouco mais fundo nisso. Então, muito obrigado aí todo mundo que assistiu essa nossa entrevista. Eu acho que ficou bem bacana. Muito obrigado, professor Henrique. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer depois uma outra conversa desse tipo. Muito legal mesmo. Muito obrigado. Ótimo, verdade. Grande abraço para você. Abraço. Então, até mais. Até mais.